Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Gente, hoje o vídeo é muito, muito especial. A gente preparou esse vídeo com muito, muito carinho pra vocês aí. E o vídeo de hoje, gente, é diretamente lá da Itália. Como eu já falei pra vocês, eu tenho uma irmã que mora lá na Itália, que é a Sara, a nossa caçulinha, a rapinha do tacho. E hoje ela vai estar passando uma receitinha aqui, gente, que é fácil, que dá pra fazer aqui no Brasil, que é delicioso, gente, que é a famosa raviola. Quando ela vem no Brasil, ela faz muito massa italiana aqui pra nós. Gente, pensa numa delícia. E ela vai estar mostrando hoje, aqui no canal, como que faz essa massa, esse molho que, mamma mia, gente, é maravilhoso. Então, com vocês, a minha maninha, gente, diretamente lá da Itália pra vocês, tá? Com vocês, Sarinha. Olá, pessoal. Eu sou Sara, sou irmã da Raquel. Eu moro na Itália já tem 13 anos. Estive morando um tempo no Brasil de novo nesse tempo de 13 anos, mas voltei de novo pra Itália. Moro no sul da Itália. Então, Raquel é minha irmã do meu coração, mesmo que a gente seja seis filhos. Mas eu e a Raquel, a gente se passa só dois anos, né? De uma com a outra. Eu sou mais nova do que ela, só dois anos. Então, assim, nós duas crescemos sempre juntas. É uma parte de mim muito grande, a Raquel. Então, eu tô aqui hoje pra poder falar pra vocês um pouco e mostrar pra vocês hoje sobre a cozinha italiana. Teve muitas vezes, teve gente que pediu pra mim sobre como fazia a massa italiana, a famosa massa italiana. Então, eu vou mostrar pra vocês hoje como se faz uma massa italiana. Só que eu vou fazer uma mais especial ainda. Além da massa normal, eu vou fazer os famosos raviolis. É uma delícia. Vão ser recheados com ricota. E depois eu vou ensinar pra vocês passo a passo como que é. Tá bom? Vou me preparar aqui, preparar já as coisas. E eu volto daqui a pouco ensinando pra vocês a massa italiana. Ok? Até daqui a pouco. Olá, pessoal. Voltei. Tô preparada agora pra poder cozinhar com vocês. Então, eu vou ensinar pra vocês basicamente como que se faz o molho italiano. Ok? Eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês como é feito esse molho italiano. Eu começo no molho. Por que começo no molho? Porque ele vai ser feito com carne moída, que se chama o molho a ragu. Então, ele tem que ter uma condição mais grande e lenta. Um longo prazo e lenta. Que aí o molho pega mais sabor e fica mais gostoso, no caso, misturando com o macarrão. Então, na Itália a gente usa o tomate fresco pra poder fazer o molho. No Brasil, o costume é muito grande. Aqui também tem alguns lugares, né? Óbvio que nem todo mundo tem condição e tempo pra fazer esse extrato de tomate, que é, que tá aqui dentro, a gente conserva aqui dentro. De fazer esse extrato de tomate com tomate fresco. Porque a gente, por que que a gente faz aqui isso na Itália? Porque aqui não tem, a gente não tem como no Brasil tomate o ano todo. A gente só tem dois meses no ano pelo fato do inverno. Então, a gente faz esse extrato de tomate feito do próprio tomate, que o tomate vem fervido, né? Normal. E vira esse extrato de tomate aqui, de tomate puro. Então, eu vou ensinar pra vocês agora como eu faço esse molho com a carne moída. Bem, pessoal, aqui eu tenho a carne moída. Aqui eu tenho o alho. Aqui eu tenho a cebola. E aqui o extrato de tomate feito do próprio tomate. Então, eu tô fazendo um pouquinho o molho, porque essa minha massa eu vou congelar. E depois eu vou ensinar vocês como congela, porque eu tô sozinha em casa hoje, que os meus filhos não estão. Então, nós vamos começar aqui. Eu vou acender o fogo da panela. E nós vamos começar a fazer esse molho. É facinho de fazer. O importante é que ele fica em fogo baixo depois que ele pegar, que ele começar a ferver, ele ficar em fogo baixo e cozinhar por ao menos, mais ou menos, de uma hora, uma hora e meia. Porque aí, onde que ele pega sabor? Agora eu tô colocando, aqui no caso a gente usa o azeite de oliva, pode colocar o óleo normal no Brasil, né? Eu vou deixar esquentar ali e vou refogar a cebola e o alho. Normal, como vocês fazem no Brasil. Depois eu venho com a carne moída. Eu vou adiantando aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Bem, pessoal, aqui eu já refoguei minha carne normal. Olha pra vocês verem, uma carne moída normal. Agora, depois que eu refoguei ela, que eu refoguei o alho, a cebola, e coloquei a carne moída, que ela já tá perdendo a água, eu vou colocar um pouquinho de vinho tinto, um pouquinho só, de tinto seco. No caso, não pode ser o vinho tinto, doce, lambrusco, esse que vocês conhecem no Brasil, assim, seco. Eu vou colocar, ele vai secar essa aguinha aqui agora com vinho. Assim que secar essa aguinha, nós vamos colocar o extrato de tomate, ok? Assim, colocar o extrato de tomate, vamos colocar sal, ok? E deixar ferver. Bem, pessoal, agora a água secou, o vinho secou, nós vamos colocar o extrato de tomate. Olha pra vocês verem, é bem denso, bem vermelhinho. Ok? Vamos misturar. Quem quiser acrescentar um pouquinho de água, que achar que tá muito grosso, pode colocar, ou se não acrescenta depois. Vamos colocar um pouquinho de sal. Eu já coloquei um pouquinho de sal, quando eu refoguei a carne, que eu gosto de colocar, porque pega um pouco de sabor. Então, eu vou colocar só mais um pouquinho, porque senão depois fica salgado, né? No caso. Eu vou colocar mais um pouquinho de água. Mais um pouquinho de água. Olha. Vou tampar minha panela. Vou deixar no fogo alto, até ele começar a ferver. Quando começar a ferver, nós vamos abaixar o fogo. E assim, vocês vão só misturar de vez em quando, no fogo bem baixinho, e deixar cozinhar por uma hora, uma hora e meia. Tá bom? Esse, basicamente, é o molho. Quando ele estiver pronto, eu vou mostrar pra vocês. Agora, nós vamos partir pra massa. Bem, pessoal. Agora, eu vou ensinar pra vocês a massa. Agora, eu tô tendo a ajuda da Camille, que tá me ajudando a filmar. Então, pra massa, nós vamos usar farinha, ovos, sal e água fria, normal. Então, eu aqui, eu medi 200 gramas de farinha, 250 gramas de farinha normal. Vou colocar aqui em cima da mesa. E vou colocar, no Brasil, tem também, porque eu já usei isso, e chama, além da farinha de trigo normal, eu vou colocar 350 gramas de semolina, que é uma farinha, essa caminhosa aqui. Tinha uma farinha um pouquinho mais branca, mais amarela, que tem também no Brasil, eu sei que tem, às vezes, as flamicadas maiores, que é a semolina. Eu vou colocar 350 gramas, eu tô usando a balança de precisão, dessa semolina. Ok? Então, coloquei aqui. Eu gosto de usar luvas, porque eu tenho as unhas grandes, que eu acho mais higiênico. Usar sempre luz, pra poder fazer macros. Aqui, eu dou uma misturadinha. Sal, a gosto. Sal, no caso, a gosto. Aqui, eu vou colocar umas duas colherinhas de chá. Eu tô fazendo essa medida, porque o meu recheio, eu vou fazer mais ou menos meio quilo do recheio, que depois eu vou mostrar pra vocês como que é o recheio desse ravioli. Vou fazer, assim, uma misturinha só, com as duas farinhas. Vou fazer um vulcãozinho aqui no meio, Camila, mostra mais perto aqui. Vou fazer um vulcãozinho aqui no meio. e vou adicionar três ovos inteiros. Aqui, eu já comecei a fazer... Opa! Já comecei a fazer a minha massa de casa. Esse processo aqui é um pouquinho mais chato, porque a sêmula deixa a massa um pouco mais durinha. Mas é isso que faz o ravioli. Depois que você coloca na água pra cozinhar, a massa fica um pouquinho mais dura e não deixa os raviolis abrirem. E agora, eu vou adicionando a água devagar até ela chegar na consistência que eu preciso. Vou poder abrir a massa no cilindro. Eu vou fazer a pasta agora e vou voltar depois pra mostrar pra vocês como ela fica pronta, porque senão o vídeo fica muito longo, ok? A gente volta daqui a pouco. A massa vai ficar muito mais perto aqui nessa consistência aqui. Ó, pra vocês verem. Tá? Ó, quando você estiver amassando, vocês vão fazer sempre esse movimento aqui. quem tiver a planetária de fazer massas pode usar também. Né? Eu, no meu caso, eu não tenho, mas eu, vou ser sincera que eu amo fazer isso. É bom que se faz academia, né? Depois que eu tiver feito isso, tem que fazer uma bolinha assim e passa no insufilme. Assim. Aqui vai deixar essa massa descansar por alguns minutos. Tá? Vamos reservá-la aqui. Agora, vamos fazer o recheio. O recheio é, isso aqui é ricota. No Brasil, eu sei que é mais difícil às vezes achar ricota fresca, mas vocês podem também usar. Eu já fiz no Brasil essa receita. Eu usava o queijo mineiro mesmo, bem fresco. E triturava ele no triturador pra poder virar essa massinha, né? E o sabor ficava muito gostoso também, porque eu já fiz no Brasil com queijo minas fresco. ou se não que vocês acharam é ricota. Aqui eu tenho meio quilo de ricota. Triturei a salsinha, bem trituradinha. E no caso, salsinhas, pode colocar essas coisas, pode colocar tudo a gosto. Tá? Salsinha e ovo inteiro. Queijo parmesão. No meu caso, quando o queijo parmesão é ricota, ela tá com pouco sal, eu vou colocar mais um pouquinho de sal. Então, vocês vão basear dependendo daquilo que vocês vão usar. Ou o queijo minas, se tiver muito salgado, vocês vão basear fazer uma base desse sal. Aqui, vamos mexer. pra poder ficar tudo homogêneo, né? Gente, eu fiz a massa, eu fiquei cansada. Me deu uma canseira. vou tirar essa luz, porque já fiz a massa já pra abrir no pepinho. Deixa eu dar uma experimentadinha. pra mim, toca um pouco ainda de sal. Vou colocar mais um pouco de sal. Então, esse daqui é o nosso recheio dos nossos raviolis. Eu tô fazendo o vídeo por etapa, gente, pra não ficar longo, pra poder fazer bem legal a receita pra vocês, tá? E quem tiver dúvida depois, pode deixar aí as perguntas pra Raquel, que depois eu respondo se alguém quiser fazer essa receitinha, que é bem bacana, tá? Pois é, agora vamos esperar um pouco que a massa descansa e daqui a pouco a gente volta eu vou ensinar pra vocês a abrir a massa e rechear o cabelo. Ok? Bem, gente, a massa tá pronta. Eu dividi ela em porções assim pra ficar mais fácil de poder trabalhar. Ok? Bem, no Brasil, quase não se vê pessoas que têm um cilindro. É esse daqui. Volta pra mim também, por favor. O cilindro, né? Pra gente poder abrir a massa. Quem não tem, pode abrir na maneira antiga mesmo. com o rolo. Ah, eu também não tenho rolo. Eu também não tenho. Então, às vezes eu uso, olha aqui, um cabo de fatura no meio. Eu tenho até um menor que eu não achei no santo que ele tá que é mais fácil pra mim. E vocês vão abrir normal. Tá? Eu já deixei ela posicionada aqui. E agora fica mais fácil pra mim poder abrir a massa. Ok? Então, não tem motivo pra falar que não tiver material, porque um cabo de fatura todo mundo vai ter, né? Não tem jeito de falar que não tem. É mais difícil, óbvio, porque você tem que abrir uma espessura justa pra poder colocar o recheio. Né? Ó, vou abrir tudo. Aqui no caso, eu vou fazer com filinho. Tô mostrando só pra vocês que tem condição de fazer em casa usado aquilo que vocês têm em disposição, né? ela tem que chegar na finura ficar mais fino possível não a ponto de romper mas de ficar uma massa leve, né? Agora eu vou passar pra vocês ver. Vou passar no cilindro e vou mostrar pra vocês o jeito que ela tem ficada. Ó, eu trabalhei tão bem nela que aqui não fez nem diferença nessa pontuação do cilindro. Eu tenho que ficar nessa pontuação que eu vou deixar agora o meu cilindro. Olha, vou mostrar pra vocês a figura mais ou menos que tem que ficar, tá? Coloquei aqui minha massa. Peguei o meu recheio. Vou pegar a colherzinha. Como se vai fazendo um pastel, gente? Quem nunca fez pastel, né? O famoso pastelzinho da feira. Vamos colocar o recheio. Vou pegar o meu cilindro e só um para o meu trem. Vamos pegar o meu cilindro e só um igualzinho como se fizesse um pastel. Se você quiser usar o sacapote, pode usar também. O sacapote anda até mais rápido que você quiser. Ele tá achando que eu vou fazer isso. O que que fez? Dobrou. Dobrou igual o pastel. Dividiu aqui os recheios. Ó, descobriu onde tá o recheio. Eu, o que que eu faço? Mentei uma, ficar todos iguaizinhos, bonitinhos, que eu uso pra poder cortar um copo. Mais ou menos, assim, da água, tá? Mãe, que eu quero os meus sabiosos, eu quero aqueles pequenininhos. Eu uso um copo assim e vou cortá-los. Uma meia lua. Como um pastelzinho. Olha que legal. Vou cortar. Depois que eu cortei todos, tem gente que só fecha assim e já coloca pra cozinhar. Eu sou muito sincera, eu não confio. então eu faço como um pastelzinho mesmo. Eu venho bem alteradinho e fecho. Fecho todo. Ó. Já estamos ficando lindo. Vou fazer um pouco aqui pra vocês verem. Depois eu volto pra vocês verem o final como é o javioli. Vamos cozinhar, né, alguns pra vocês. Eu cozinho, eu como, vocês sentem o sabor daí. Ok? Volto daqui a pouco quando estiverem todos prontos, ok? Bem, pessoal, o nosso javioli tá pronto. Eu já cozinhei, coloquei aqui no prato. eu vou tirar um aqui, olha que delícia. Eu vou tirar um só porque ele ficou muito pertinho do outro. Eu coloquei um queijo parmesão. Vou tirar um aqui no prato sozinho e vou partir pra vocês verem. Deixa eu descer um pouco a câmera aqui porque tá difícil porque eu tô sozinha agora de novo. Olha aqui pra vocês verem como ele fica bonito. e vou partir. Olha ele dentro. Que delícia que fica. Vocês viram? Tá saindo da fumacinha ainda, olha. Vou comer aqui um aqui pra poder ver como ficou. então é isso. Vocês fazem a receita em casa e depois escrevem aí nos comentários pra minha irmã Raquel ir falando se deu certo. Ah, tomando com uma bela taça de vinho também, né? Esse delicioso ravioli. Gente, se alguém tiver qualquer dúvida que eu fiz muito rápido pra eu poder não ficar muito extenso o vídeo. Se alguém tiver dúvida escreve embaixo nos comentários depois eu respondo pra Raquel. E a Raquel passa pra vocês as dúvidas que tiveram. Espero que vocês tenham gostado dessa receita da massa italiana. Eu queria mostrar mais assim, passo a passo o que podia tá falando. Ah, gente, pra quem uma dica pra quem tiver o cilindro que eu mostrei antes pra abrir a massa eu fiz um número eu cheguei até o número 4 do cilindro que o cilindro tem os números né? 0, 1, 2, 3 eu fiz abrir a massa até o número 4, tá? Na espessura número 4. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande pra vocês e até a próxima. Então, gente, esse foi mais um vídeo pra este canal. Gente, a minha irmã pediu pra pedir desculpa pra vocês porque ela fez uma coisa errada que eu também chamo atenção dela aqui. Na hora de quebrar o ovo ali ela quebrou direto na massa. Não façam isso. Tem que quebrar no copo em primeiro que a gente não sabe se o ovo tá legal ou não, né? Então, espero que vocês tenham gostado da receitinha dela, gente porque é maravilhoso. Gente, a massa italiana não existe igual. Morro de saudade dela, gente. Nossa, como eu tenho saudade da minha irmã. Ela me faz muita falta. Te amo, minha irmã. Muito obrigada pela receita. E assim, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, de compartilhar, de ativar o sininho das notificações e inscrever no canal que ainda não é inscrito, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, gente!